Sejam muito bem-vindos à nossa análise ontem semanal, que nesta semana mostra que teremos 8 candles verdes no mensal, galera! Não vai ficar de fora, pelo amor de Deus! Estava todo mundo falando que setembro ia fechar no vermelho, eu fui um dos poucos que falou que ia fechar no verde, e aí, fechou no verde, tá aí, certo pessoal? E agora, nós vamos descobrir se o Bitcoin Waves está certo ou não, e nós vamos ter uma corrida enorme agora, até abril do ano que vem! Então, meu amigo, já vai deixando o seu joinha aí, para ajudar a divulgação das análises ontem, Os dados on-chain, eles continuam estáveis, não estão mostrando nenhuma explosão, e é normal, começo de bullrun é assim mesmo, tá bom, galera? Então, fiquem atentos, porque tudo é feito para enganar você, por exemplo, o volume caiu 10%, está na casa de 32 bilhões de dólares no dia de hoje. Hoje, eu sempre mostro para vocês aí, os suportes e a resistência, está bem? Então, a gente tem agora como resistência inicial 69 mil dólares, está bem? A gente, obviamente, está preso nessa onda já tem um bom tempo, mas a hora que a gente quebrar a casa dos 66 mil dólares, que eu vou mostrar para vocês, isso vai disparar, vai ter uma última parada aqui, depois nós vamos para a alta histórica, está bem? Então, fiquem muito atentos, não caiam nessa ladainha de que o Bitcoin morreu, porque o Bitcoin não morreu, está bom? Então, vamos ver aqui, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, então, é o número de transações, então, o número de transações, a gente pode observar aqui, que ele está estável praticamente, ele estava na casa de 546 mil e agora está na casa de 535 mil, uma pequena queda nessa região aí, de em torno de 2%, está certo? Foi uma queda pequena, então, a gente não precisa se preocupar muito com isso, está bem? Então, todos eles mostrando uma pequena queda de 1%, 2%, até 3%, quedas assim não me incomodam, o que me incomoda é quando a queda passa de 3% nesses indicadores, aí realmente demonstra que vai cair realmente, está bom? Então, quando a gente olha os endereços ativos aqui, que é o segundo indicador que eu gosto de usar, saiu de 731 mil a semana passada para 719, uma queda de 1%, ou seja, praticamente estável também. Quando nós olhamos as novas carteiras, veja que continua subindo, certo, pessoal? Ele não perdeu a subida dele aí, ainda que na semana passada a gente também tenha uma certa estabilidade, está vendo? Estavam sendo abertas 309 mil carteiras por dia, agora está em 306 mil, decretando estabilidade nos novos usuários chegando na rede Bitcoin. O que nós tivemos aí, uma pequena queda aí, que quase chegou em quase 3%, foi o Hash Rate, que mede a velocidade do trabalho dos mineradores. Então, saiu aí o Hash Rate de 639 exahashes por segundo para 620 exahashes por segundo, ainda que é muito, pessoal. Eles tinham prometido para esse ano 500 exahashes por segundo, e estão em 620. Então, pense que a rede está mal, porque nós estamos batendo alta histórica em cima de alta histórica aí, está bem? Quando a gente olha, a reserva de Bitcoins nas exchanges está desabando, e não para de desabar, está vendo? Caindo, 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 vai faltar Bitcoin para todo mundo, está bem? Ainda que nessa semana nós estamos com uma estabilidade aí também, estava em semana passada em 2 milhões 578 mil Bitcoins, agora está em 2 milhões 574 mil Bitcoins, caiu 4 mil Bitcoins das exchanges da semana passada para essa semana, também é decretada uma estabilidade, está bem? Então, o que a gente tem que observar agora para ficar atento no que vai acontecer? Muito bem, nós temos que olhar aqui, eu olho a do pessoal, está vendo? E são os mãos de alface, os compradores de curto prazo. Então, veja que quando bateu nessa linha azul aqui, que está lá na região de 66K, ele recuou, que é justamente quem? É o pessoal que compra aí de 3 a 6 meses, está bom? Então, nessa região aqui a gente tem essa galera aí. Então, nessa galera aí, pessoal, de 3 a 6 meses, nós temos esse valor de 66 mil dólares. Bateu lá, o pessoal botou a venda, está recuando, então a gente pode ficar atento nessa região de 1 a 3 meses. Está na casa de 61 mil e 700, 62 mil dólares. Se segurar nessa região, vai tentar bater para romper lá de novo. E rompendo, meu amigo, já era, nós vamos entrar, embarcar na quinta onda do Bitcoin. Então, veja só, que esse pessoal não tem muito Bitcoin também, tá bom, pessoal? Quando você olha o pessoal de 3 a 6 meses, está vendo? Eles têm lá na mão deles, 6% de Bitcoin, está bom? Então, eles não têm muito, a maior parte do Bitcoin não está na mão deles, está na mão dos long-term holders, eles que mandam na festa. E por que você está sempre confiante, professor? Porque eu já publiquei lá há muito tempo, fiz um em 2022, outro em 2023 também, que é sobre a quinta onda do Bitcoin, que é utilizando as ondas que já passaram, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta onda, para poder descrever como que vai ser modulada essa quinta onda agora, tá bem? E olhando essa quinta onda, fazendo, usando o Bitcoin Waves, está vendo? Para fazer a quinta onda, está aqui a quinta onda, o que eu estou descrevendo? Está aqui, 176 mil dólares em abril de 2025. Todo mundo já sabe que eu estou esperando isso faz muito tempo, não mudei de ideia. Já setembro, que todo mundo falava que a mal foi bem. E agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E abril, completariam aí os oito candles verdes. Abre o olho. Então, minha galera, o que nós temos para essa semana? Nós observamos aí que os dados estão estáveis na rede, não está demonstrando nem muito que vai para um lado, nem muito que vai para o outro. E o mercado gosta de deixar todo mundo enganado nessas indecisões para depois arpar. E se você perder, não vai ficar para trás, certo? Então, entra na barca do Bitcoin e vão que vão, porque esse final de ano vai ser espetacular. Espero que essas informações ajudem vocês nos trades dessa semana. Fazia tempo que eu não gravava, pessoal. Estou trabalhando bastante, mas agora eu vou tentar voltar a fazer dos vídeos, está bem? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. E aí Tchau!